O brasileirão feminino de 2021 já tem o seu campeão. No segundo jogo da final, o Corinthians venceu novamente seu maior rival, o Palmeiras, pelo placar de 3x1 e conquistou a competição pela terceira vez na história. Nos primeiros minutos, o Palmeiras começou pressionando o Corinthians, já que precisava reverter o resultado do primeiro jogo, que terminou 1x0 para o Timão. Aos 25 minutos de jogo, o alvinegro chegou ao ataque com a Adriana, que deixou o Agostina para trás e ainda driblou a goleira palmeirense, cruzando para Vick Albuquerque. Mas Agostina, ao tentar tirar a bola da área, mandou contra. 1x0 o Corinthians. Após o gol, o jogo mudou completamente e o Palmeiras ficou perdido em campo, sem reação, possibilitando mais facilidade ao Corinthians, e o segundo gol não demorou a sair. Yasmin recebeu a bola de Tamires e tocou para a Adriana marcar 2x0. Antes do intervalo, ainda deu tempo de fazer mais um, e foi um golaço de bicicleta da Vick Albuquerque. 3x0. No segundo tempo, as palestrinas conseguiram marcar o de honra com a batida de fora da área de Camilinha, mas não foi suficiente para reverter o placar. A partida terminou 3x1 para o Corinthians, que conquistou o tricampeonato brasileiro feminino. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. 3x0. 1x0. 3x0. 5x0. O que é isso?